Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vídeo histórico na história desse canal, porque durante mais de 5 anos a gente gravou lá do meu quarto. Tinha esse espaço aqui em casa e eu resolvi profissionalizar, podemos dizer assim, o canal Três Pontos. Vocês vão parar de ver a cama durante os vídeos, durante as lives, e agora a gente vai ter um espacinho para a gente trocar uma ideia melhor. Acho que a decoração ficou legal, né? Tentei botar meus prêmios ali, decoração sobre o Atlético, livro, nossa querida KTO, parceiraça, patrocinadora Master, e ainda tem a companhia do nosso ídolo Fernandinho. Já adianto a vocês que em breve vai chegar o quadrinho aí de Bruno Zappelli para compor o nosso cenário. Rapaziada, é o seguinte, vamos falar sobre a paralisação, né? Ontem eu acabei ficando muito dedicado à mudança que a gente fez aqui. Não deu para fazer um pós-jogo desse Atlético e Danúbio, mas também não acho que tem muita coisa para repercutir, não. Qualquer coisa que a gente for repercutir vão ser nos conteúdos à frente. Porque eu acho que essa questão da paralisação é um tema mais importante, é um tema mais relevante para a gente abordar, porque em um momento independente da derrota contra o Danúbio, em um momento muito bom da temporada do Atlético, onde a gente era líder do Campeonato Brasileiro, onde a gente era melhor campanha da Copa Sul-Americana, agora o Lanús passou, a gente sabe, mas vinha no momento de destaque na outra competição também, a gente tem a paralisação principalmente do Campeonato Brasileiro, né? A gente teve o jogo adiado na Copa do Brasil também, é importante lembrar, e Copa Sul-Americana a vida segue, tanto que o nosso próximo jogo é o último jogo dessa primeira fase de Copa Sul-Americana, o confronto contra o Deportivo Ameliano, Deportivo Esportivo Ameliano em casa. Até lá o Atlético vai ter cerca de 10 atividades de treino, até porque o Atlético liberou os jogadores para passar alguns dias com a família, liberou alguns dias para estarem junto ali com seus familiares. E eu vou te dizer, primeiro ponto para trazer aqui, o Atlético realmente precisava dar esses dias de folga para os jogadores. E não que é uma recompensa, mas o que o Atlético vem fazendo na temporada é, o Atlético ele corresponde quando ele está 100% focado mentalmente, fisicamente e tecnicamente nos jogos. Então não dá para você cobrar dos jogadores esse nível de grau competitivo se eles não estiverem equilibrados mental, fisicamente, competitivamente. E cara, a gente sabe que o jogador de futebol tem uma rotina de muitas viagens e tudo mais, então faz muito bem para os atletas estarem juntos com a família. Então acho que é um primeiro ponto que eu acho que é interessante abordar. A gente não está recompensando os jogadores depois de uma derrota, a gente está tentando uma maneira desses jogadores serem o máximo competitivos possíveis. Porque se for depender da última atuação deles, eles trabalhavam todos os dias dois turnos. Só que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Só vai desgastar mais os jogadores, só vai fazer os jogadores voltarem mais cansados. Ah, Tiago, mas sou eu que fico cansado, que eu trabalho, jogador de futebol só joga bola, você está certo. Mas a gente precisa pensar na perspectiva deles, beleza? Então o primeiro ponto que eu queria trazer é esse. Agora o segundo ponto que eu quero trazer, que é em relação ao fato da paralisação. Vai ser boa? Vai ser ruim? O que a gente pode parar para pensar? E cara, eu não sei se vai ser boa para o Atlético não, tá? Eu não sei se vai ser muito boa para o Atlético não. Então, no seguinte aspecto, o time vinha muito bem. E você ter essa paralisação, você dá oportunidade para outros times se recuperarem, para outros times consertarem o problema. E assim, hoje o Atlético é o time-alvo. Todo mundo quer caçar o Atlético no Campeonato Brasileiro. Então, até pensando na perspectiva de Flamengo, Fortaleza, que são nossos próximos jogos, seria o Fortaleza, né? Agora o Flamengo. Vai ter muito mais tempo e muito mais conteúdo para eles entenderem como enfrentar o Atlético, para eles entenderem o time do Atlético. Então o Atlético vai para essa paralisação em um momento onde ele está sendo muito visado e onde, naturalmente, os outros times vão se recuperar. Agora, pensando em perspectiva Atlético, ah, mas esse time precisa treinar, ah, mas esse time precisa isso. Cara, a impressão que eu tenho é que esse time corresponde muito mais a jogo do que a treino. Quando a gente tem um intervalo maior de treino ou uma atividade aqui, uma atividade ali, eu não vejo um impacto tão grande por parte do Atlético. Eu vejo um impacto tão grande do Atlético quando ele tem um desafio muito grande, como, por exemplo, Inter, como, por exemplo, Palmeiras. O nível de enfrentamento do Atlético fala muito alto sobre o quanto o Atlético ele tem capacidade de entregar. Então, assim, parece que quanto piora o adversário, mas quase que inconscientemente o Atlético relaxa. Então eu queria ver o Atlético pegando Flamengo, eu queria ver o Atlético pegando Fortaleza, que é isso que eu acho que vai engrandecer o Atlético ao longo da temporada. Quanto mais adversários difíceis a gente tiver, eu acho que é nesse sentido que o Atlético vai se tornar a sua melhor versão. O Atlético vem, volto a dizer, vem respondendo melhor a grandes adversários do que a treino. Ah, Thiago, mas o Kuka é um grande treinador, vai poder treinar, vai poder consertar algumas questões? E precisa, tá? É importante também que o Kuka tenha esses 10 dias de atividade para que ele possa consertar tanto ofensivamente quanto defensivamente uma série de problemas ali que a gente sabe que o time do Atlético tem. O time do Atlético vem competindo num nível muito legal, o time do Atlético vem sendo um time que vem conseguindo resultados muito expressivos desde a chegada do Kuka, mas eu acho importante a gente bater na tecla que é a seguinte, mesmo com tudo que está acontecendo, defensivamente, por exemplo, o Atlético precisa melhorar muito a questão da bola longa. A gente sofre o pênalti contra o Palmeiras, ou a gente cede o pênalti contra o Palmeiras a partir da bola longa, contra o Danube a gente toma gol a partir da bola longa. Essa defesa, ela precisa saber lidar melhor com quase que chutões, né? A questão é, a gente lida tão mal que os chutões viram problema. Eu acho que a gente precisa entender ainda mais um pouquinho dessa questão de marcação individual que em muitos momentos a gente sofre, como foi no primeiro gol contra o Danube. Quem estava marcando o portador do cruzamento? Era para ser o Pablo, o Eric que foi marcar o cara. Então, assim, um cenário ali de desconforto. Eu acho que em questão de criação, a gente precisa saber melhor enfrentar blocos baixos. O Atlético não pode sofrer tanto com retrancas como ele sofre. Sabe? Parece que quanto mais o adversário se porta ali e se fecha, o Atlético tem mais dificuldade de criar cenários. Então, assim, o jogo contra o Danube é um alerta nesse sentido. Até para você entender quais jogadores estão mais prontos para esse tipo de jogo. É um absurdo tirar o Zapel e botar o Alex Santana. Quem tem mais capacidade de encontrar um passe diferente ali? Então, acho que é interessante para o Kuka treinar a equipe e acho que é interessante para o Kuka também entender quais são as principais peças ali para cada determinado tipo de jogo. Eu entendo que o Kuka não teve tanto tempo quanto ele gostaria pensando em treinar a equipe. Mas agora é usar esses 10 dias para ele reconhecer melhor os cenários que vão se apresentar para a gente ao longo da temporada e reconhecer melhor como a gente vai reagir a esses cenários e com que peças a gente vai reagir a esses cenários. E ofensivamente também. Ofensivamente, acho que faz parte desse processo de criação, né? Encontrar mais jogadas, ensaiadas, encontrar mais conexões ali entre os jogadores de frente. Fazendo isso, é natural que o Atlético cresça. Fazendo isso, é natural que o Atlético dê uma boa resposta, sabe? E o Kuka, eu tenho certeza que tem potencial para fazer isso. Mas a gente precisa começar a constatar dentro de campo, né? A gente precisa começar a sentir mais isso dentro de campo porque eu acho que vai ser no final das contas a resposta que a gente espera de um protagonista da temporada que é o Kuka. Então, acho que nesse sentido vai ser bom para todo mundo, não só bom para o Atlético. Sabe? E assim, pensando no time que volta a jogar contra o Flamengo e tudo mais, eu acho importante você também criar mais essa cara de time. E eu acho que o time titular do Atlético está muito óbvio. Eu acho que o time titular do Atlético tem Nicão, o time titular do Atlético tem Canóbio, o time titular do Atlético tem Zapeli, o time titular do Atlético hoje tem Pablo. É fazer com que esse time durante esses 10 dias ele chegue contra o Flamengo se olhando e se entendendo. O entrosamento que o Atlético pode ganhar nesses 10 dias é uma oportunidade única causada por um episódio tenebroso, que é o fato ali da gente estar vivendo toda a tragédia no Rio Grande do Sul. Mas o impacto que pode ter, não necessariamente em questão de treino, mas dos jogadores se olharem e se autoconhecerem ali é muito expressivo, é muito legal de saber que às vezes isso parte do treinador, mas muitas vezes isso parte dos jogadores também. Uma jogada ensaiada ou outra comissão técnica. Mas o Zapeli conhecer um pouquinho mais o Nicão, o Zapeli conhecer um pouquinho mais o Canóbio jogando mais por dentro, como já tiveram ótimas conexões como foi o gol contra o Ipiranga, o Fernandinho mais presente na frente, o Eric dando segurança defensiva às saídas da área do Pablo. O Atlético ele tende a crescer nesse aspecto time a partir do momento que os jogadores se conhecem mais e se conectam melhor. Então assim, vai ser um desafio para a gente produzir conteúdo durante tanto tempo sem jogo do furacão, mas acho que no final das contas a paralisação era a melhor saída para um cenário infelizmente muito triste em relação a tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente vai seguir produzindo conteúdo para vocês e eu quero saber. Primeiro, vocês gostaram do estúdio? E outra, vocês são a favor contra a paralisação? O que vocês acham que o Atlético tem que buscar melhorar nesse tempo onde a gente naturalmente não vai ter essa rotina de jogos? Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau.